Gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tem pra vocês Hoje é dia de vlog aqui no canal Do John, 7 dias E eu vou ir ao Mercadão de Madureira Comprar algumas coisas Pra quem? Pro meu assentamento Gente, meu celular quando voltou A câmera dele voltou meio assim internacional Sem foco, sem algumas coisas Mas eu vou ter que continuar gravando assim com vocês Pra vocês também, né gente? Pelo amor de Deus Não tá de todo pior, só que ela tá um pouco Diferente da que era antes Então peço a vocês que não liguem muito pra isso E vamos que hoje é dia de vlog macumbilístico Mais um rolê no shopping dos macumbeiros Lá em Madureira, tá bom? Então acompanha aí E vamos de vlog macumbilístico Tá aqui ela e eu Eu e ela E? É o vlog que eu tô fazendo Ué O que que tem? Ela tá com sono Ela tá com sono, gente A gente vai pegar o mesmo trem Só que ela vai pra nitrite esterói E eu vou comer o Mercadão de Madureira Combinamos de máscara branca O meu é a focinheira De cachorro E o dela é uma máscara internacional 3D Esperando o trem, né? Porque a gente tá de uma boquinha com mel Não acho coxinha A moto gostou daquela coxinha Não A coxinha de queijo não tinha gosto de nada Horrível Fiquei muito triste Fiquei também Gente, eu cheguei aqui Numa estação de Madureira Mas aqui a gente vai gravando só o perfil Uma coisa bem internacional Estou chegando aqui no Mercadão Uma confusão Fiquei quase uma hora Só pra conseguir passar na passarela Que tem ali Aquela passarela azul Quem já veio aqui em Madureira sabe Eu vou mostrar pra vocês agora Chegando Na loja que Eu falei que tem um desconto no dinheiro Eu vou só atrapalhar Vou só atravessar aqui Olha a gritaria, gente Vou atravessar aqui e já mostro pra vocês E aquela loja ali, olha A visão que vocês tem dela chegando é essa Essa dali, tá vendo? Tem um monte de coisa Chegando lá Eu vou fazer um mostramento das coisas Pra saber quanto ficou lá Claro, né? Pra trazer pra vocês todos os valores certinhos, né? Da minha lista dos assentamentos Pera aí Como eu falei pra vocês Lá eu não achei muita variedade de coisas, né? Aí agora eu tô entrando aqui de frente No Mercadão Lá eu só comprei algumas coisas Que eu não achei Outras eu também achando as coisas Eu não amo muito em conta Vou mostrar pra vocês agora Onde estou chegando O mundo dos Orixás, né gente? Eu amo essa loja Aqui, ó Tem atende Tem ibai Vários ibai aqui Branco com prato Tem tudo colorido Tem esse aqui também Tem esse ibaizinho de Né? E tem eles ali também Vários são Esses aqui são os mais caros, ó R$520,00 lá, esses daqui estão por essa faixa de preço, vai ser que está mais caro, R$750,00. Todo dourado aqui, internacional. Tem umas quartinhas, gente, R$43,00 aquela quartinha. Ave Maria, R$100,00 essa daqui. Tem umas supiras aqui também. Fazão. E olha, aqui tem passinho de Marajoara. Tem os Oberos também, não sei quanto que está, mas até que eu queria saber. O que eu quero é tentar meu Oxóssia no Oberos assim, e algum naquele dali mais escuro. Não sei quanto que está, depois eu vou ver. Aqui tem as quartinhas, a gente é cheia de cabaço, não sei onde eu sei o que é. Aqui também tem cabaço, tá? Gente, eu sou apaixonado por esses... Estou apaixonado por esses IP históricos de madeira. R$70,00 o par. Essas daqui, ó, essas daqui R$70,00. Acho tudo, quem trabalha com madeira é privilegiado, porque eu acho perfeito. Tem os pratos cristais aqui, mas não os que eu quero. Soco. Tem mais aqui variedades, tem artijás, andelabro, tudo. Lá no outro lado, onde eu vou entrar, tem um pastinho de cristais que eu vou levar vocês pra ir lá. Maravilha. É de Maravilha. Assim, as bruxas, gente, adoro. Também. Dorme, mas não. Tem mais um prazer. Tem mais macias bruxas, gente, adoro. Ui! Que bom! Eu sigo com a senha, vai! A senha que eu coloquei aqui com a gente comigo. Já tá nessa, não pode. Ui, que do bolso, assim, que dói! É um momento bem internacional, eu gosto bastante disso. Então, se vocês virem, viverem por aqui, pelo Mercadão ou algum lugar, vocês podem falar comigo, entendeu? Gente, olha, cumpriu o negócio do... Uh! Do assentamento de Ogum. Meu Deus, como pedra! É muito ferro, muita coisa. Eu acho que foi no lá de Ogum. Ou seja, só não vou poder mostrar pra vocês as coisas que eu tô comprando agora. Mas... É isso, gente. É isso. Apesar na peça. Aqui é uma loja cheia de cesta. Deixa eu ver os valores. Quer o ponto pra fazer pro Pedrinho? Eu tenho que dar uma cestinha pra ele. Vou mostrar pra vocês aqui as cestas. Nessa loja tem bastante cesta. Essa cesta aqui parece que é 15. Eu não sei ver nada aqui, meu Deus. Tô cap... Tem bastante coisa aqui nessa loja. Eu quero ver, porque eu quero dar um... Fazer uma cestinha pra ele. Com as coisas pra ele, que ele gosta. Né? E eu acho muito bonitinho. Deixa eu ver os valores. Tem bastante cesta. Ó, bastante cesta. Tem uma cestinha dele. Tem... Eu vou comprar também a dalhinha de coco dele. Também vou comprar, mas o quê? É... Acho que eu vou lembrar. Vou levar... Vou fazer uma cestinha pra ele de doce. Com uva também. Que ele gosta. É uma coisa bem fun-fun, né? Que tala de coco. Tem... Maria mole também. Essas coisas. Vai ficar bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Comprei, entendeu? A cestinha dele. Que eu vou preparar direitinho pra ele. Vai ser bem internacional. O agradozinho, né? Mas... Nós... Podemos colocar esse agrado pra ele lá na cachoeira. Entendeu? Então vai ser uma coisa bem internacional, né? Mas a gente vai... Tá daquele jeito. Preparando tudo. Gente, é tudo um cesto de Natal. A gente vai lá. Chocada. Não estou aqui. Só não leva a minha volta, né? Pelo amor de Deus. Precisa achar espelhos e bijus pra... Os balaios de mãe. Eu tenho o cesto, tudo direitinho. Né? Vamos lá. Mas, gente, você acredita que você quer comprar tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo na... No mundo dos orixás. Sim. Achei tudo lá. Achei bem barato também. Não paguem caro nas coisas aqui, não. Se vocês tiverem pra... Se iniciar, é uma escaboa. Aqui, gente. Eu comprei todos os assentamentos que eu ia comprar. No final eu mostro o que eu posso mostrar. E também eu mostro, né? Claro que vou mostrar o que pode. E também... Falo os valores que eu gastei. Eu não sei se colocou aqui na lista. Gente... Ah, esse plástico. Eu ainda tô na luta dos plásticos do Ibada Minha Santa. Porque não chegou... Gente, eu dei uma volta. Vou sair no mesmo lugar. Ave Maria. Eu mesmo perdido no mercado de Madureira. Entendeu, gente? É isso tudo que eu tava falando, né? Vou falar os valores. E das coisas que deu. Do que eu gastei. E é isso. Tá? Eu tô fazendo só uma volta mesmo por aqui. Pelo Mercadão. Pra ver se eu... Me encontro e acho... A loja que eu sempre vou. Pra comprar massa de biscoito. Que eu vou terminar de fazer algumas peças. Que não é. Lembro que era lá em cima. Fazer algumas peças. Vou fazer o meu chum. Que uma inscrita encomendou. Então eu vou fazer o chum direitinho. Do jeito que ela pediu. Às vezes eu vou... Aqui na Clara Biju. Pra comprar o... Aparamenta. Que eu acho mais bonito. Aparamenta dourada mesmo. Direitinho. Ou prata. Depende do... Do pedido. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês o meu corre aqui no Mercadão de Madureira. Já cumpri minhas peças de Macumba. Agora eu estou indo. O que está me sustentando... É... Intimamente, né? A gente passa aqui de plano na gente. Na nossa bolsa. E fica muito pesada a minha bolsa do... Do assentamento de Ogum. Porque é muito ferro aqui. Muito ferro. O meu... Do... 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 Respeitando, claro, os limites, né, gente? Não pode ficar todo mundo perto do outro. O que é muito ferro aqui? Aqui é a loja da Cacin. Cheguei na loja da Macumba. Vamos lá, gente. Vamos fazer um monte de chá. E só vou dar uma olhadinha aqui nas coisas. Gente, a Conchichel aqui em cima está a R$ 5,00. Na loja aqui em cima. Eu comprei a Conchichel lá no Mundo dos Orixás por R$ 2,50. Então é o que eu falo, viu, gente? Vou mostrar pra vocês Eu paguei R$2,50 lá no mundo do Florizade Entendeu? É aquilo, né? Até que piche em chá Ah, aqui tem bastante ferramenta Santo Não vou nem perguntar quanto que dá Porque eu já comprei Entendeu? E eu não quero, né? Ficar arrependido Eita, estou quase terminando Estou aqui terminando Uma coisa que eu ia falar pra vocês Quando vocês verem nossos irmãos de fé Com balagem de foca Nos ajuda Porque é muito importante pra gente Sabe? Você estar ali no momento Chegar alguém e ajudar É muito gratificante E é claro Que o seu orixá vai abençoar E o orixá da pessoa também vai abençoar Não é mesmo? Então, é o que eu falo, gente Sempre que tiver pra ajudar, ajuda A ajuda vai ser muito bem-vinda Eu tenho certeza, mas que é absoluta Porque todo mundo que está nesse momento Está precisando de ajuda de alguma forma Seja ela financeira Ou uma palata de amigo Entendeu? E eu acho que é Muito importante essa união da nossa festa Muito importante de verdade Agora eu estou rondando aqui Porque eu estou meio perdido Não sei muito bem onde eu estou Mas eu vou me achar Porque eu sempre sei Eu sempre vou nessa loja Na dupla pique aqui em Madureira Para comprar massa de biscoito Gente, eu sempre gosto de passar aqui Nessa loja de rosas Olha a amarela, está linda As rosas amarelas Olha o que é famoso, gente E as vermelhas também Quando eu dou a grada para as meninas Eu sempre venho Foco nessa loja Nessa loja de rosas aqui no Mercadão Eu acho que é Flávia Flores Flávia Flores Muito linda, gente, as rosas Sou apaixonado, olha Foco milita Recomendo para vocês Gente, aquela peixaria ali É onde eu compro os peixes Para aborir essas coisas Quando eu venho com meu avô Para vocês É muito, muito, muito Em conta Comprar os peixes ali Além de ver fresquinho Além de vir fresquinho Eu acho que é imagem em conta Comprar aqui Estou dando umas voltas Aqui no Mercadão E não veio essa imagem Do seu tranca-rua, gente Não veio no Mercadão O tranca-rua das almas Bem internacional, né? Como eu amo esse homem Claro, aí Aqui nessa loja Também tem bastante base De todas as cores Bonito aquele azul, né? Vermelho, liso e tal Tem bastante AD também Parece que eu estou me achando aqui Entendeu? Estou me achando Ah, gente Uma ADB que eu quero colocar No lugar de nome Eu queria achar quatro Quatro não Eu queria achar nove Não sei, gente Estou procurando naqueles espelhos E não acho em lugar nenhum Muita área, né? Desculpa, mas uma hora eu iria entrar Acho que eu achei a galeria Que eu queria entrar Uma boa é procurar espelho aqui também Muito boa Se eu procurar o espelho aqui Ai, gente Eu gosto de fazer esse vlog Para vocês Para vocês verem, né? Como é que é A correria De quem dá para se iniciar Ou até mesmo Hoje eu queria dicas Por pessoas que já estão Vindo nas lojas, né? E é mais fácil Porque o tempo Você tem que fazer Rodando, rodando, rodando E você acha as coisas Né? Acredito que eu não achei A loja ainda Estou quase desistindo Mas eu acho Que é no outro corredor Se eu sou de Amorzai Eu não desisto nunca É isso Ali A parte das ervas Que me pediram Para mostrar aqui no vídeo Olha Não está faltando muito Porque ali é muito claro Mercadão das ervas Gente, é aqui Onde eu encontro As ervas todas Que eu preciso De todas as ervas Que tem aqui Todas 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 Mas você acredita Que hoje eu estou com a minha cabeça Meio ruim, né? Porque eu vivo Aqui em Madureira Vivo, vivo, vivo Aqui em Madureira E não estou achando A loja Mas agora eu achei Que eu tenho certeza Porque ela é perto Da loja dos Bistos Né? É, eu não achei muita vantagem Comprar meus Bistos Aqui no Mercadão Pelo menos eu Não achei muita vantagem Eu preferi comprar Em outras lojas Inclusive lá E na Favuna Tem Bicho barato Aqui tem a distribuidora Cabra Branca Dá pra ver Que você vai no quarto Dos Bichos, né? Entendeu? De nada Tem o que você vai no quarto Não acha que você vai no quarto Que é esse, donce? Tem o Rei dos Cabritos Também Tem o Dicharada Ganada Corante Tem o Preá Aqui também Tem o Preá Vem Ele também Escovei mexendo Olha o espongo Deu a... O nome do espongo 100 O nome do Eu não vou conseguir. Socorro, socorro. Eu não vim nessa loja, já comprei tudo. Depois que eu compro tudo eu paro porque eu não gosto de me arrepender das coisas que eu já comprei, entendeu? Então eu não entro numa loja de novo, porque eu vou fazer gratuito. E o gente comprando, o dia eu não tô rasgando, tá rasgando, peraí. O amor de Deus, a gente não tô na dor achar a loja, porque eu vou lá... Não achei o que eu queria nessa loja. Então, como fazer? Vou partir. Gente, vou pra minha casa. Chegando eu mando pra vocês os que eu comprei. O que pode, é claro. E é isso, né? Vou indo devagarinho. Gente, um atacadão do aviamundo também, ó. Tem bastante aviamento aqui. E eu tô pra fazer a roupa da primeira saída e lá em casa a roupa da primeira saída dos meninos que vão vão baixo. Né? Vamos lá, chegando na saída. É isso, gente. Então quando eu chegar eu mostro as coisinhas pra vocês. Gente linda, cheguei lá de Madureira. Não trago assim notícias muito boas porque eu não vou poder mostrar muita coisa, não vou poder mostrar nada que eu comprei, gente. Por que eu não posso mostrar, gente? Porque são coisas que vão dentro do assentamento dos santos. Então eu não posso mostrar. Isso é uma coisa que realmente não tem como mostrar. Mesmo eu querendo mostrar, não posso, entendeu? Mas vou falar pra vocês de valores. Então, gente, vou falar pra vocês assim um pouco dos valores, das coisas que eu comprei lá. Com quanto que eu gastei assim em geral. Porque infelizmente nessa loja que eu fui no mundo dos orixás, às vezes eles dão até um papelzinho. Mas tem valores distintos. Então eu não sei do que eu paguei, né? Então vamos lá. No assentamento, gente, o que eu gastei? Eu gastei no assentamento de Oxum, Ogum e Oxóssi. Eu gastei 350, no máximo 400 reais comprando as coisas de dentro. Fora, fora os algdais, né? Que são os alberóis e as sopiras de mãe Oxum, que eu não comprei ainda. Então, lá depois que eu estiver com todas as coisas que eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei em geral. Porque eu fui diretamente em uma loja só, que eu fui no mundo dos orixás, entendeu? Eles não me deram desconto, assim, em geral. Gente, desculpa esses barulhos, porque aqui em casa é horrível pra gravar esse som do ó. Só de dizer que fica tudo assim, fazendo essa bagunça e fica um som doloroso. Mas, quando eu gravo, eles não vão parar, né? Infelizmente. Então, vou vencer ele aqui do melhor separador da oficina. Então, gente. Foi isso. O vídeo de hoje. Infelizmente, não pude mostrar muita coisa pra vocês. Justamente por conta de, né? Coisas que eu comprei dessa vez, que eu não pude mostrar como mostrei das outras vezes. Do outro vídeo que tem lá, que eu deixo até aqui embaixo na descrição mostrando as coisas que eu já comprei. Mas, mas, de todo mal, eu mostrei pra vocês, assim, as lojas que eu fui, as dicas que eu queria dar pra vocês, tá bom? Vai ter um vídeo também que vai sair aqui no canal, que eu vou falar pra vocês as coisas que estão faltando, das outras dicas que eu tinha que dar, só que eu esqueci do outro vídeo, porque eu sou uma pessoa meio louca, né? Vocês perceberam? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo, um queijo, uma folha de alface e uma xícara de chá.